A escravidão no Brasil, de forma legal, não existe mais desde o século XIX. Mas ainda existem flagrantes de condições de trabalho análogas à escravidão em várias áreas. Elas devem ser denunciadas e investigadas pelo Ministério Público do Trabalho. E quais são as raízes desse trabalho forçado, que ultrapassa a legislação e chega até os dias de hoje? Uma tese de doutorado produzida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas mostra o exemplo da Amazônia, onde durante a segunda metade do século XIX, apesar de quase 95% da população ser juridicamente livre, o trabalho forçado continuou por meio de estruturas de poder e coerção. Liberdade fraturada, as redes de coerção e o cotidiano da exploração na província do Amazonas, Brasil, século XIX, é a tese de Jéssica Sâmia Laislau Pereira Costa, orientada pelo professor Ricardo Figueiredo Pirola. As populações não brancas e pobres que viviam no Vale Amazônico tinham a autonomia e a liberdade ameaçadas pela constante possibilidade de serem forçadas e escravizadas de forma ilegal para servir a vários tipos de empreendimentos, fossem públicos ou privados. A pesquisa mostra como eram esses mecanismos de restrições e também a resistência dessa população para recuperar a autonomia e a liberdade. Vamos lembrar o contexto dessa parte da história. No final do século XVIII, acaba a possibilidade de escravizar indígenas na Amazônia. E na segunda metade do século XIX, acaba a legislação do trabalho forçado, chamada de corpos de trabalhadores. Por meio desta legislação, eram recrutadas pessoas que já não eram escravas, mas não tinham poder financeiro ou social para viver de forma autônoma. O oficial, o responsável por fazer o alistamento, ele chega a falar assim, a gente não tem um corpo fixo, mas quando se precisa, nós adentamos, vamos para o mato e pegamos no laço. Essa expressão, pegar no laço, é a marca, inclusive, que vinha desde ali uma herança colonial, de mostrar de como que eles eram forçados a vir trabalhar. Esse alistamento era violento. Apesar do fim desta lei, a tese relata que foram encontrados registros de trabalho forçado em obras públicas, propriedades particulares e na coleta do látex, em função do ciclo da borracha, principalmente a partir das décadas de 1860 e 70. Antes desse período, havia a troca de produtos e serviços entre as populações locais e comerciantes. Com a necessidade de aumentar a produção de látex, foi preciso aumentar também o número de pessoas no serviço de extração por um período mais longo. As seringueiras passaram a ser disputadas. Quando a elite não conseguia pressionar as populações locais para a produção, procurava atrair trabalhadores do Pará e da região nordeste. E o antigo sistema de troca chamado aviamento, que sustentava a economia, foi se transformando até se tornar uma escravidão por dívida, que tinha que ser paga com o trabalho. A tese analisa documentos que mostram ações do presidente da província, debates na Assembleia Provincial, debates entre viajantes, prisões e até o sequestro de pessoas para o trabalho forçado. Além disso, a elite da época ocupava cargos de poder nas delegacias e ameaçava prender quem vivia no alto dos rios Negros, Solimões e Madeira e transferir para Manaus. Muitos processos eram fraudados, caso os trabalhadores não se submetessem. Outra forma de coerção era o alistamento forçado. Muitos deles, quando viam os alistadores chegando, eles fugiam, se escondiam. Essa fuga já é também um exemplo de dizer, não, mas eu não aceito ser retirado do meu lugar para ir trabalhar, por exemplo, em Manaus. Outros acabaram sendo alistados, porque eram considerados pessoas perigosas. Por que eram perigosas? Porque eram pessoas negras, indígenas, que não tinham como comprovar o trabalho. E aí se utilizava principalmente o discurso da vadiagem, para evitar a vadiagem, a desordem, para manter de alguma forma esses indivíduos em algum serviço. Nos discursos da oposição, nas denúncias da imprensa e da própria justiça, em documentos como os habeas corpus, também ficavam claras as ameaças e a estratégia de coerção. A gente consegue mostrar como essas estruturas vão sendo feitas justamente por um Estado que, apesar de não aprovar mais legislações, porque outras legislações dessas não são aprovadas, não são levadas à frente, mas ele continua financiando, criando, pessoalmente, vamos dizer, as estruturas policiais, vão servindo para dar continuidade a essas práticas de compulsoriedade e de tentativas de controle sobre essas populações. Meninas indígenas eram sequestradas e levadas para o trabalho doméstico. A pesquisa recuperou habeas corpus concedidos a uma família para recuperar a criança levada à força para o serviço. Esse instrumento jurídico era usado para libertar não só crianças, mas também homens adultos, que já tinham cumprido o serviço e continuavam presos ao Estado, donos de terra ou aos comerciantes. Essas práticas comuns no século XIX, infelizmente, ainda não acabaram. A própria pesquisadora, durante a elaboração da tese, lembrou da infância, apenas 30 anos, quando ela via e ouvia histórias de crianças que eram levadas para Manaus para o trabalho doméstico. Elas não recebiam salário e ainda eram maltratadas. E assim como hoje, na época, também houve resistência. Existem também as pessoas que estão sendo atingidas por essas estruturas, e que vão criar modos de barrar, ou de barrar, ou de, quando são atingidas, de recuperar a sua liberdade. De resistir, e também não só resistir, mas de impor as noções que elas tinham sobre qual era o tipo de trabalho ao que elas queriam ser submetidas. E assim como hoje, na época, também não só resistir, mas de impor as noções que elas tinham sobre